Boa noite a todos os senhores e senhoras. Vamos dar início à nossa audiência pública, agora, compondo a mesa dos trabalhos, convidamos para fazer parte da mesa a presidente da Casa Legislativa, vereadora Cida Brizola. Convidamos o secretário, deputado licenciado, o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covates Filho. Convidamos o secretário de Desenvolvimento Rural de Santa Maria, Rodrigo Menabarreto, que, neste ato, representa o prefeito Jorge Pozzobon. Chamamos para compor a mesa o vereador João Caos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Interior. Convidamos para compor também a mesa o presidente dos Sindicatos Trabalhadores Rurais, Célio Fontana. Convidamos para compor a mesa o presidente do Sindicato Rural, Sérgio Londero. Citamos ainda a presença da Regina Hernandes, gerente regional da EMATER, Guilherme Godói de Santos, que representa a EMATER também, Luciano Figueroa, da Associação de Assuntos Municipais de Porto Alegre, o Walter Londero, tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Adhemar Antônio Franck, chefe de Fretário da EMATER, Dulce Mar Crauspenhar, secretário municipal da Agricultura, Mozart da Costa, vereador emérito aqui de Santa Maria, Cristiano Stein, vereador de São Pedro do Sul, Caio Jordão, presidente do Corete Central, e Dami Lopes, do Sindicato Rural. Nós vamos fazer um convite para os senhores e as senhoras ocuparem as cadeiras aqui da frente, que a nossa TV Câmara está filmando esse evento, então, para que nós possamos agrupar mais aqui o pessoal. Se alguém não foi citado aqui, por gentileza, que a nossa assessoria, através da Carmen, aí pegue o nome para nos passar aqui. Na condição de presidente da Comissão de Políticas Públicas desta Casa, solicitamos essa audiência pública, que foi sugerida pelo vereador João Caos, e como a Frente Parlamentar não tem a prerrogativa de pedir todo o aparato da Câmara de Vereadores, então, nós, como Comissão Permanente da Casa, fizemos esse pedido. Eu vou passar a palavra para a vereadora Cida Brizola, que é para dar as boas-vindas aos senhores, colocar a Casa à disposição. Depois disso, por compromisso já previamente agendado, meu caro deputado e amigo Covartes Filho, o comando desta audiência pública ficará através do vereador João Caos, que a gente tem que se retirar. Então, com a palavra, a nossa presidente, vereadora Cida Brizola, e depois, a senhora pode passar o comando para o vereador João Caos, que ele dá seguimento na reunião. Desejo uma boa audiência pública a todos os senhores e a todas as senhoras, e um feliz aniversário de 161 anos da nossa cidade, que é no dia de amanhã. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso vereador Edmar Pozo Bom, presidente da Comissão de Políticas Públicas. que endossou esse nosso evento hoje. Quero aqui agradecer, então, a iniciativa do nosso colega vereador João Caos, pelo apoio ao interior. Cumprimentar o nosso deputado, secretário da Agricultura, Covartes Filho, do meu partido, com quem eu tenho um imenso carinho pela sua maneira de ser e de atuar como deputado, hoje como secretário, e quero dizer, em nome dele, agradecer a presença de todos os outros aqui da mesa e dizer que eu venho de zona rural, sou filha de agricultor, e jamais eu viraria as costas para a agricultura. Esta foi uma preocupação minha, porque, desde o tempo de campanha, eu visitei o interior. Eu comecei a campanha pelo interior. E o interior realmente tem que ter um olhar mais carinhoso, mais fraterno dos nossos gestores. E temos aqui uma pessoa que podemos contar sempre, que é o nosso deputado Covartes Filho. O carinho que ele traz com as pessoas, como pessoas humildes, pessoas do interior, pessoas que labutam, pessoas que estão aqui no adiantado da hora, que a audiência era para ter começado mais cedo, e atrasamos também a nossa sessão aqui. E é com carinho que eu recebo vocês, meus companheiros do interior, que lutam, lutam pelas estradas, lutam pelas suas produções, pelo escoamento da produção. E quero dizer para vocês que é uma luta nossa, é um cuidado nosso, para que a gente possa destinar mais verbas para o nosso interior. Vou passar, então, a palavra ao colega João Caos. Desejo a todos boas-vindas. Estamos com a TV Câmara, canal aberto, transmitindo ao vivo, canal 18.2, que é a nossa rede legislativa. E, então, aproveitemos todos para fazer a nossa chamada ao público e aos nossos ouvintes da nossa região. Obrigada a todos e tenham todos um bom evento. Quero agradecer a nossa presidente, dizer que estou um pouquinho rouco, mas, com o andar da carruagem, deve melhorar. É muito importante, eu acho, para nós, essa reunião de hoje. Eu quero agradecer em especial ao nosso secretário e deputado federal, Covate Filho, que, logo que a gente nos recebeu em Porto Alegre, na sua secretaria, também com a intermediação do nosso deputado Thiago Simão. Quero agradecer ele também, que não está presente, mas está o Luciano Figueroa, que está representando o deputado. e eu acho que esse aceite e esse entendimento do secretário vir aqui nessa casa, eu acho que a gente já começou com a vitória, presidente. E a gente também, quero agradecer o nosso secretário, Mena Barreto, que veio prestigiar e também colocar as suas demandas na secretaria. O nosso secretário rural, o seu Sérgio e também o Fontana, que é um guerreiro dos pequenos produtores rurais da região e de Santa Maria. O Caio Jordão também é um guerreiro lá de Jaguari, mas é nosso, mas Santa Maria agora, adotamos ele aqui em Santa Maria e o Caio Jordão faz um trabalho da região e um trabalho de longo tempo, não é uma coisa eventual, e é por isso que ele está aqui presente. Também quero agradecer a Regina, que representa a Emater, que é um setor muito importante, talvez dos mais importantes para o meio rural, porque ela tem o mecanismo, tem os técnicos, enfim, e tem condições de conhecimento para que a gente possa pensar, secretário, pensar em melhorar as condições das comunidades do campo. e agradecer também aos demais que estão aqui presentes, aos nossos telespectadores, à nossa TV Câmara, que é muito importante, porque leva à sociedade aquilo que a gente pensa, aqueles nossos anseios, e coloca o conhecimento, que hoje nós estávamos falando com a Regina, que uma das coisas mais importantes que a sociedade precisa e tem deficiência muito grave é a informação. As pessoas não sabem o que está acontecendo em muitos setores da sociedade, tanto municipal, estadual, federal, enfim, da iniciativa privada, e falta informação. E essa nossa TV Câmara, participar até para o secretário, é uma conquista desde um ano atrás, nem isso, e que a gente está conversando agora direto com a população de Santa Maria e da região também, mais a longe, mais a parte de mais outros municípios da região central, do central, da região do Estado, do Rio Grande do Sul. Essa reunião foi pensada, pessoal, e nós, eu sou presidente da frente parlamentar do interior, dos vereadores dessa casa, e a gente andou viajando bastante os últimos dois anos para as comunidades do interior. O Menda Barreto nos acompanhou em várias reuniões em nome da Secretaria do Estado, do município, e a gente sabe o que o pessoal do campo quer, mas a gente tem que conversar, tem que ouvi-los, tem que dar pelo menos o direito deles nos xingar, nos cobrar, enfim, mas a gente tem que dar o direito a eles de nos falar com nós, vereadores, com a população, com pessoas que representam as entidades públicas. e, mas, evidentemente, que chegou um momento, secretário, como eu falei para o senhor lá na sua secretaria, que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho maior, pensar um pouquinho mais alto, ter um pouquinho mais de, eu diria, de acreditar, de otimismo, e ter meio audacioso, vamos dizer assim, pensar uma coisa maior. E aí, diante da situação, eu achei que o secretário, na função que ele está hoje, na Secretaria do Estado, com dois, ou três, ou quatro meses, recém, ele tem quatro anos, se Deus quiser, para a frente, para fazer um trabalho. e aí eu quis dar a ele essa oportunidade e ele nos dá a oportunidade de vir a essa casa e falar com vocês, os líderes todos, afins da questão da comunidade do interior, o que que o secretário tem, o que que ele planeja, o que que ele vai pensar daqui para o fim, nós não vamos cobrar, secretário, coisas para amanhã, pode ficar tranquilo, a gente vai, a gente quer criar aqui, hoje, e eu acredito que a gente vai conseguir, a gente criar um início de um trabalho, esse dia de hoje vai ficar, tem que ficar registrado como o início de um trabalho entre as lideranças desse setor rural e ligado com as autoridades do Estado e depois, futuramente, a gente pode até avançar, por que não, para o Ministério da Agricultura do nosso Brasil. Essa é a ideia. Então, o que que a gente precisa? Que os nossos líderes, os representantes, o Fontana, o Sérgio, o Caio Jordão, a Regina, o Menor Barreto, a sociedade, os vereadores, vamos colocar o que que a gente precisa, o que que a gente acredita que é necessário, hoje. eu tenho uma demanda, secretário, que veio da Associação Rural, são várias coisas, vários itens no interior, internet, estrada, luz, enfim, tem setores que é do secretário, tem setores que talvez não seja, mas, se ele não é do secretário, a gente vai buscar um outro secretário, eu tenho, eu sempre digo que, nas secretarias dos municípios, um secretário do município não pode chamar o outro secretário deles, tem que ser nós. A secretaria do Estado é a mesma coisa, ela não pode estar no secretário rural e dizer que a secretaria de obra é eles, não, é nós, vamos sentar com a secretaria, enfim, e ver o que que junto se pode trazer para beneficiar a população. Então, eu não sei se eu começo pelos nossos líderes aqui da mesa, pelo Fontana ou pelo Sérgio, o Plumena Barreto e depois a gente vai finalizar a mesa com o secretário e depois a gente vai abrir também para as outras inscrições e quero que participe, eu quero dizer também que a gente vamos fazer um trato aqui com os gaúchos, não vamos nos preocupar muito com o horário, para a gente falar tudo o que tiver que falar e aproveitar bem a vinda do secretário que ele, certamente ele pegou cinco horas de viagem e não vai estar com perto de voltar de novo, então vamos aproveitar para criar aqui talvez uma comissão, depois no final da reunião, para que isso siga de hoje até o final do mandato, no mínimo, desse secretário que certamente vai fazer muito por nós na Rio de Santa Maria. Então, vou começar de lá para cá na ponta Fontana, pode falar e eu quero tomar chimarrão. o secretário Minna Barreto quer fazer usar a palavra, nós vamos fazer uma conversa aqui sem protocolo. Boa noite a todos, saudar a nossa presidente da Câmara, vereadora Cida, saudar nosso vereador João Carlos, vereador Vanderlei, especialmente nosso deputado, secretário da Agricultura do Estado, hoje, deputado Covate Filho, que representa uma história no Rio Grande do Sul, a história da família Covate. Então, com muita honra, deputado, que a gente recebe o senhor hoje nessa casa, representando o prefeito municipal Jorge Pozzobon, que desde já mandou um abraço para o senhor e o nosso vice-prefeito, Sérgio Sequim, que é do seu partido, é seu amigo também, pessoas que dignificam muito o cargo, a coisa pública. Então, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, saudar também o nosso presidente do Sindicato Rural, o Londero, saudar o Célio Fontana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, saudar a Regina, nossa gerente, regional da IMATER, o Guilherme Godoy, que é o nosso chefe do escritório municipal da IMATER, o Marcelo Dallacorte, meu secretário adjunto, o Antônio Angelzanini, superintendente lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e a todas as lideranças do Partido Progressista que a gente vê hoje aí, e todas as lideranças da área rural que estão presentes nessa audiência pública. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador João Caos por essa iniciativa, dizer que é muito importante para nós, eu falo sempre, quando discutem o meio rural, quando discutem as coisas do interior, quando discutem a agricultura num espaço tão nobre como é a Câmara de Vereadores, como é a Assembleia Legislativa, como é a Câmara dos Deputados, é sempre uma honra para nós do interior, não é, Londra? É importantíssimo para nós, porque é do interior que vem o alimento para a cidade. A gente diz todos os dias isso, ninguém, nenhum ser humano se acorda de manhã, faz o seu café da manhã, ao meio-dia almoça, de tarde faz um lanche, de noite janta, sem o trabalhador rural, sem o produtor rural, sem o nosso agricultor. Então, para nós, é uma honra muito grande participar desse debate. Mas, secretário, é importante a gente pontuar algumas coisas, passar para o senhor alguma coisa, e, principalmente, a gente ouvir do senhor uma pessoa que tem tanta experiência legislativa, foi deputado federal, foi deputado estadual, e agora, secretário da Agricultura, ajudando o governo do governador Eduardo Leite, nessa nova empreitada, junto à agricultura do estado do Rio Grande do Sul. O município de Santa Maria tem muitas demandas. Nós conversávamos, essa semana, com o vereador João Causco, conversamos, seguidamente, com o Célio Fontana, com o Walter Londero, a gente conhece o trabalho do Sindicato Rural, do Sérgio Londero, e de toda a turma do sindicato, o pessoal da Associação Rural de Santa Maria, que o Tony também é da diretoria, Antônio Ângel também representa nosso presidente, Conrado Hoffman, presidente da Associação Rural de Santa Maria, secretário. É uma entidade que tem 90 anos, mais de 90 anos, representando a sociedade de Santa Maria, a sociedade rural de Santa Maria, também, junto com os sindicatos. Então, é muito importante nós pontuar algumas situações. Santa Maria teve, durante 50 e poucos anos, uma exposição feira agropecuária, que foi uma parceria da Universidade Federal, da Associação Rural, e, numa determinada época, Prefeitura Municipal de Santa Maria. Depois, o Sindicato Rural assumiu esse papel. Durante mais de 50 anos, aconteceu a nossa Expofeira de Santa Maria. Infelizmente, de uma forma unilateral, a Universidade nos despejou. Então, nós estamos sem parque de exposição. O parque de exposição que havia lá dentro, e que tinha um comodato, que tinha um convênio, e, depois, a Associação Rural, junto com o Sindicato, locava aquele espaço lá. Simplesmente, nós fomos retirados de lá. Então, é uma pauta que tem que ser discutida amplamente. acreditamos que o senhor, com a sua experiência federal, sua experiência em Brasília, e também em política, pode também nos auxiliar nessa questão. Também, o município de Santa Maria tem algumas questões importantes, secretário, na questão daquela área da antiga FEPAGRO. hoje, Departamento de Pesquisa da Secretaria da Agricultura. Então, é uma área mais de 500 hectares, quase próxima à área urbana de Santa Maria, ali no distrito da Boca do Monte. Nós conhecemos, agora há pouco, eu vi o Ricardo, que é o coordenador, está, é o coordenador atual daquela área. Existe uma parceria da antiga FEPAGRO com a Prefeitura de Santa Maria na cedência de madeira para as pontes. E também existe o interesse da Prefeitura de Santa Maria, já manifestada há algum tempo, em nós explorarmos em conjunto aquela área. Nós precisamos preservar o trabalho que é feito de pesquisa em civicultura naquela área. Existe um trabalho muito importante feito pelos técnicos do departamento, que nós consideramos, nós sabemos esse trabalho que é feito, principalmente na manutenção de espécies nativas, sementes nativas, que é preservado e é pesquisado naquela área, mas é uma área que tem um potencial fantástico de geração de desenvolvimento, principalmente para o produtor rural. então nós precisamos desenvolver, precisamos fazer parceria com outras entidades que são públicas e entidades privadas sem fins lucrativos, porque uma das pautas que eu tenho certeza que tanto o Sérgio Londero quanto o Célio Fontana vão levantar aqui, são as questões do ex-do rural, as questões do jovem rural que está deixando o nosso meio rural para vir para a cidade porque tem falta de oportunidade do meio rural. Então o senhor vai me dizer assim, tá, mas secretário, por quê? Onde entra a FEPAGRO aí? Nós fazendo, secretário, essa é uma ideia que a gente está construindo, nós fazendo uma grande discussão com o Farsul, com o FETAG, com a Universidade Federal, com a Ubra, que é lindeira praticamente daquela área, nós podemos desenvolver vários projetos, principalmente na capacitação do nosso trabalhador rural, e aí o Sérgio Londero depois vai me dar razão, nós estamos cada vez com menos mão de obra qualificada no nosso meio rural, nós temos espaço para esse trabalhador rural se desenvolver, ganhar dinheiro, trabalhar junto com os produtores, mas precisamos qualificá-los. E o Sérgio sabe, junto com o Walter Londero, a importância de nós trabalharmos na capacitação do pequeno produtor, principalmente para a diversificação da sua produção. não é possível, secretário, que aqui em Santa Maria, produtores, com uma área, uma cidade, um município, com quase 300 mil consumidores, em áreas de 20, 30 hectares, 10 hectares aqui na região, ainda estejam produzindo soja e arroz, com uma rentabilidade muito pequena, que desenvolvendo uma fruticultura, uma horticultura, uma piscicultura, poderia ter um valor agregado muito maior na sua produção, gerando renda e emprego no meio rural. Então, são pautas importantíssimas que essa área pode ser também muito melhor trabalhada. Mas, secretário, não é a secretaria, o governo do Estado repassar para o município, e sim é nós construirmos junto, construirmos junto, Estado, município, entidades, universidades, sociedade organizada, construirmos juntos uma pauta, uma discussão para melhor aproveitarmos aquela área e não desconsiderarmos jamais o que foi feito e o que lá tem sido feito. Isso é importante e muito importante para Santa Maria. é outra pauta que nós trazemos para o senhor aqui. Além disso, eu acho que o João, o vereador João, foi muito feliz quando disse que o senhor pode nos ajudar com as outras secretarias do Estado. É importantíssimo para nós a questão da energia elétrica, a questão da carga nu, a carga elétrica nas áreas rurais, nas pequenas propriedades. E aí o senhor sabe, muitas vezes, quando a gente liga um chuveiro lá na propriedade rural, na pequena propriedade, a ordenhadeira para de funcionar ou vice-versa. Então, a questão de energia é importante. A questão das estradas, todos os dias, todos os dias quando eu chego lá na secretaria, a primeira pauta que a gente tem é estradas do interior. E vale ressaltar, secretário, que o prefeito Jorge Pozobon e o vice-prefeito Sérgio Sequim tem uma visão muito importante para as estradas do interior. Ele conseguiu, junto à Caixa Federal, um financiamento de 28 milhões de reais para infraestrutura urbana e rural. Para o meio rural, ele destinou 5 milhões de reais. Já garantiu esse valor para ser investido tanto em terceirização de serviço quanto em compras de equipamentos. Nos próximos dias, nós estaríamos, o prefeito vai estar anunciando algumas novas medidas. É importantíssimo para o meio rural. Também trabalhamos lá em Brasília na captação de recursos junto aos deputados, junto ao governo federal e conseguimos a liberação em torno de 5 milhões de reais em equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aí eu lembro, deputado, o trabalho do seu antecessor, deputado Hernandes, Anipolo, que fez um trabalho fantástico junto à comissão, junto à comissão, aos deputados, como é que chama? A bancada gaúcha, é isso aí. E conseguiu um valor expressivo para compras de equipamentos que foi amplamente distribuído nos municípios de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. O município de Santa Maria recebeu três retos cavadeira, um caminhão caçamba e um trator agrícola. Isso é muito importante para os municípios e eu tenho certeza que o senhor também colocará dentro das suas pautas. Nós teríamos assunto aqui para passar a noite inteira discutindo, mas, frente ao adiantado da hora, e eu sei que o Partido Progressista está organizando um grande ato hoje, nomeando o seu novo presidente, o Mauro Mauro Bacoff, eu gostaria de me deter esses pontos que eu levantei aqui e dizer para o senhor que pode contar conosco aqui em Santa Maria, porque nós estamos aqui para trabalhar junto com o governo do Estado, junto com o senhor e com o governador. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela sua presença, secretário, e muito obrigado, vereador João, pela iniciativa. Boa noite. Obrigado, secretário, Hermena Barreto, é importante as suas considerações e levantamentos, que tem conhecimento na área, acho que o senhor está de secretário há o quê? Uns seis ou sete anos já, então, certamente, tem bastante conhecimento. Oito? Doze anos? Então, é o campeão. Quero agradecer aqui em especial aos vereadores São Pedro Sul, o senhor Vanderlei, o senhor Vernei Dalcul, que está aqui prestigiando esse evento, e o Cristiano também, então, muito obrigado para o secretário ter gente lá de São Pedro, e, certamente, eles estão muito ligados a Dilermano de Aguiar lá e vão fazer uma ponte Santa Maria de Dilermano e São Pedro Sul, a minha terra natal. Obrigado, gurizada. Quer chegar mais perto aqui, mais no centro, aqui, para entrar no debate, eu acho importante os vereadores de São Pedro. Também quero agradecer a presença do mesmo vereador Gogô Trindade, quem foi rei sempre será majestade, foi um vereador dessa casa, seu go, seja bem-vindo aí no nosso evento. E o vereador, nosso vereador ali, que está quietinho ali, o Vanderlei, o Vanderlei, e está prestigiando, poucos vereadores, esse cara tinha 21 vereadores, ficou pouco, acho que o pessoal do PP, mais. passo a palavra, o secretário, o senhor, o senhor, fique à vontade, o senhor falou que tem compromisso, então, o senhor pode se retirar a hora que o senhor achar importante. Passo, já falou bastante, agora o secretário, o nosso presidente rural, vou trocar de cadeira, e se o secretário sair, Mena Barreto, eu quero convidar com respeito às mulheres a Regina para compor a mesa, porque a Regina também, ela tem, é, a senhora mesmo, da Ematera, isso, é importante, porque a parceria da Ematera, o conhecimento da Ematera, vai contribuir, e a senhora tem história na Ematera, e certamente, tem direito de sentar aqui conosco. Tá? Com a palavra, o nosso presidente rural aí. Bom, boa noite, pessoal, boa noite, secretário, é um prazer estar aqui, representando a classe de produtos, produtores rurais, a classe de produtores rurais que eu digo, é o pequeno e o grande, todos os produtores rurais são os nossos produtores, isso aí, nós temos que ter atenção com todos eles, e o mais importante, para nós, produtores rurais, é a, as estradas que a gente, infelizmente, não estão boas, e o tempo não está ajudando, isso aí é uma coisa fundamental, mas tem várias coisas, como o Rodrigo falou aqui, isso aí vai, se eu for falar tudo o que tem que falar, o que o Rodrigo falou, é a mesma coisa, é a parte elétrica, é estrada, é produção, é tecnologia, é ensinamento da Imater, isso aí é tudo importante, isso aí o secretário já sabe, isso ele já está sabendo, é que ele não pode fazer tudo de uma vez só, agora ele está entrando, faz quatro meses que ele está lá, ele vai começar devagarinho a nos ouvir, e começando a desenvolver o seu trabalho, espero isso aí, porque o seguinte, tem muita coisa para fazer, a gente não pode começar a pedir, só pedir, porque não vai resolver nada, o secretário não vai conseguir fazer, não é secretário, não vai conseguir fazer, então, vamos devagar, o que o Rodrigo já deu, o recado aqui, e eu agradeço a oportunidade, uma atençãozinha, só secretário, nós deveríamos ver a vacinação de aftosa, isso aí nós temos que fazer o Rio Grande terminar de começar a vacinar esses animais, porque acho que já agora não precisa mais, o cuidado do produtor sempre houve, e agora eu acho que está chegando a hora de a gente fazer igual a Santa Catarina, vamos parar de vacinar, por enquanto, muito obrigado. Obrigado, presidente Sérgio. Vamos ficando na mesa, daqui a pouco o senhor vai contribuir mais com o debate aí. E agora aproveitando para falar com o presidente dos trabalhadores rurais, o senhor Sérgio Fontana, que é um guerreiro também aí, e acho que ele conhece bastante, secretário, aquilo que nós estamos pensando, que é as pequenas propriedades. O Sérgio tem uma história grande nessa área, e que a gente tem esse foco. Eu sou um cara que eu gosto de falar bem aquilo que a gente entende e pensa. Os grandes produtores, eles têm todo o direito de ser assistido, de ser, enfim, mas eles, graças a Deus e graças ao trabalho deles, eles têm condições, às vezes, de se autossustentar e se autoadministrar. administrar. E os pequenos produtores, eles precisam dos agentes públicos, eles precisam da organização. Então, acho que o Sérgio vai contribuir daqui, nessa reunião e daqui para frente, bastante para a nossa ideia de investir nas pequenas propriedades. Sérgio. Uma boa noite, então, a Cida, presidente desta casa, com muito orgulho, ao João Caos, ao Covatinho, aqui para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje, conosco aqui em Santa Maria, para debatermos um tema tão importante como esse, principalmente, da nossa agricultura familiar. ao Sérgio Londro, nosso companheiro de longa data, podemos dizer que nós temos aqui em Santa Maria um afeto muito grande entre os dois sindicatos, isso para nós é orgulho, uma satisfação muito grande. A Regina, como também é presidente aqui da nossa EMATEA regional, tem feito um trabalho incansável, ao Rodrigo, que está aqui na plateia, ao Guilherme, aos vereadores, às entidades de classe aqui hoje, representadas, para nós, uma boa noite, e para nós, é um orgulho e uma satisfação debatermos um tema hoje tão relevante e bastante preocupante. Hoje, o nosso meio rural, para todos vocês que conhecem, é um meio rural envelhecido, é muito triste nós olharmos, muitas vezes, um casal de idoso sentado lá numa cadeira e num banquinho e ao lado dele uma placa vende-se esta propriedade. Ali foi uma propriedade produtiva, ali foi uma propriedade no passado que produziu muito e hoje está lá a mercê, está lá a venda e, constantemente, menos produtos vai chegar na mesa do povo do Rio Grande do Sul. Hoje, também, para se plantar e se produzir, nós temos um custo elevadíssimo, hoje, o custo de produção, tanto, principalmente, no óleo diesel, também nos insumos, está se tornando quase enviado. e o pior deles é, eu venho de um polo forte de horto-grangeiro que fica entre Itar e Silveira Martins, à esquerda da base aérea é minha região, nós temos aí 100 produtores de horta, praticamente, e as redes de mercado é que impõem o preço. Hoje, nós temos um preço, daqui a pouco, de uma caixa de Aipim, 20 reais, a rede de mercado diz o seguinte, quarta-feira vamos ter promoção, mas não é a promoção do mercado, infelizmente, é a produção, é a coisa do produtor rural, é o produtor rural que acaba fazendo a promoção, recebendo 6, 7 reais por uma caixa de Aipim, isso até é uma vergonha. Muitas vezes, está 1,52, um pé de alface, resolve fazer uma promoção a 50 centavos. E nós que fizemos, não é a rede de mercado. E se tu não entrega o produto por esse preço, amanhã tu não entrega mais. Infelizmente, é assim, e o êxodo rural é um problema muito sério, o jovem não se encontra mais lá, o jovem hoje, está saindo, ele não tem mais, muitas vezes, estímulo, ele não tem muito, muito mais, também, autoestima, porque o pai dele e a mãe dele estão sofrendo, e a renda, ela se torna muito pouco. Outra coisa que foi excelente no passado, o combate através do Mineto, foi feito vários açudes através da Secretaria do Estado, onde se pode trabalhar com a piscicultura, e também pequenos açudes, que é onde possa criar peixe e tentar agregar mais uma renda dentro também da propriedade. mais um problema sério que nós encontramos hoje é a parte ambiental. Hoje, não adianta você fazer um açude em cima de uma cochilha, se você não tem uma entrada de água de uma pequena sanga ou de uma umidade de um banhado, não adianta, dá 15 dias de sol, tu não tem mais água nesse açude. E hoje, a lei nossa é muito dura e acaba restringindo isso, e aonde tu poderia fazer um pequeno açude, a lei hoje não permite. Então, nós teríamos também que flexibilizar bastante a lei também ambiental para que os agricultores possam fazer o seu açude para molhar a sua horta, ter a sua piscicultura e tentar agregar uma renda a mais em cima da sua propriedade. Fala-se muito em nota eletrônica, nós debatemos muito com a FETAG, o senhor conhece muito bem a nossa federação, como é que tu vai tirar uma nota eletrônica no nosso meio rural se você não tem sinal de internet e muitas vezes você anda com o celular no bolso e nenhum sinal sequer tem. É inadmissível em 2019 um país em desenvolvimento, um país em crescimento e ainda nós termos esse problema no nosso meio rural. Nós tivemos uma audiência pública em Porto Alegre, e eu estava presente lá quando o Rodrigo colocava questão da energia elétrica, ele é um problema muito sério. Temos postes aí mais de 40 anos ali no nosso meio rural, qualquer vento de 10, 15 quilômetros ficamos sem luz, se dá um sol forte e não temos luz, se é um dia que chove e não temos luz, é um problema. Como é que nós vamos dizer para o jovem meu filho, minha filha, estuda, volta para cá, toca essa propriedade que aqui você vai ganhar muito dinheiro, que aqui você vai ser muito feliz. Então, nós temos inúmeros problemas, questão de estradas, nós temos um problema sério, nós vemos trabalhando junto com a prefeitura, onde nós temos cerca de 1.800 quilômetros em Santa Maria, hoje temos estradas quase intrafegáveis, temos alguns trechos que nem tracionado já passa. Como é que tu pode dar autoestima, dar dignidade a esse homem e a essa mulher do campo com essas condições? Nós tínhamos um trabalho extraordinário do ex-prefeito Chirme, onde nós tínhamos inúmeros programas para desenvolver e crescer o meio rural. nós hoje não temos, estamos lutando para que isso volte, para que possamos lá na pequena propriedade implantar um pomar, fazer um açude, daqui a pouco ter as galinhas poedeiras, uma série de coisas que tinha muito bom que hoje não temos. Sabemos das dificuldades, sabemos dos problemas, mas se nós não dermos a volta por cima e nós não trabalharmos um pouco diferente daqui a poucos anos eu tenho a certeza absoluta hoje aqueles 75% que chega na mesa do povo gaúcho não vamos ter mais produto. Eu não sou contra a soja de forma nenhuma porque eu tenho talvez 1.500 associados mais que planto soja, mas a expansão da soja hoje, nós temos um debate forte, questão dos agrotóxicos, muitos grandes produtores passam irregularmente os seus herbicidas, os seus fungicidas e está terminando com a pequena propriedade. Isso toda semana chega lá, ah, eu perdi meu alvoredo, eu perdi minha mandioca, perdi minha melancia e o que que vamos fazer? Estamos com Elton Weber fazendo um trabalho na assembleia para que possamos trabalhar o pequeno produtor com o grande produtor, seja ele qual for a cultura, para que possamos trabalhar em harmonia, vamos ter que fazer cursos de capacitação para como passar esses herbicidas, para que não atinja lá a pequena propriedade, ele acaba desestimulando, acaba vendendo a propriedade, vindo por um cinturão da cidade, com certeza ali, lá na frente, ele vai passar fome, se ele não passar fome, talvez será o ladrão do futuro. Obrigado por essa oportunidade e tenho certeza, com o nosso secretário, nós vamos achar caminhos para que possamos realmente trazer uma melhor qualidade de vida para o homem, para a mulher, para o idoso e para o jovem do meio rural. Obrigado. Eu falei que o Célio sabe bastante, sabe, e está dando os caminhos, é isso que a gente precisa pensar em conjunto, ele sozinho não vai conseguir fazer nada, o secretário sozinho também não, enfim, os vereadores também sozinhos não vão conseguir, mas talvez uma união possa criar uma expectativa. E quando ele falou em pequenas propriedades e veneno, e isso é verdade, e vender, a gente, eu faço um exemplo, secretário, que eu resolvo, me aposento, me aposento, vou comprar uma chacrinha para fora, vou produzir. O que acontece, Regina? Eu vou comprar chacrinha, 10 de etário, e começo, pego minha aposentadoria, e começo a botar toda a chacrinha. Vou fazer uma simples aqui, que é maioria. Tudo para a chacrinha, daqui a pouco eu chego a uma conclusão que eu estou pegando todo o meu dinheirinho na chacrinha, não estou produzindo nada. E o que que eu vou fazer ali na frente? Vou vender e vou voltar para a cidade. Porque aí eu vou ficar com o dinheirinho da minha aposentadoria para me sobreviver, e não para investir lá fora. É por aí. Então, você compra e não tem incentivo, não tem garantia de nada onde vai produzir, onde vai vender, ele acaba vendo que não é possível tornar aquela chacra um lazer, é um lazer, ele já não vai produzir nada, não tem como fazer, não tem como manter uma chacra para um lazer. Regina, eu queria até passar a palavra também, para cumprimentar as pessoas, depois a gente passa para o secretário, então. Uma boa noite a todos, eu quero saudar aqui o secretário Covati, quero saudar a presidente da Câmara, o João Caos, o Célio, o presidente do Sindicato Rural, aqui o senhor Sérgio, quero saudar aqui o Caio Jordão, presidente de Corede, saudar o Luciano, Luciano aqui, representante, o deputado Alceu Moreira, eu quero saudar o pessoal de São Pedro do Sul, deputado Covati, que está aqui presente, saúdo os vereadores Stein e Dalcu, e em nome do vereador Stein, eu saúdo toda a bancada progressista aqui presente, saudar todos os vereadores aqui presentes também, aqui de Santa Maria, os colegas da Imater, enfim, eu estava conversando aqui com o Sérgio, com o Sérgio, e estávamos preocupados, preocupados, João Caos, com tantas demandas, com tantas demandas que estão sendo apresentadas ao secretário Covati, e aí comentamos aqui, digo, puxa vida, o secretário Covati vai levar um rosário de demandas, e, na verdade, na verdade, ele não tem todo o poder do mundo para resolvê-las, infelizmente, infelizmente, mas algumas, com certeza, poderão ser resolvidas, mas, antes disso, eu queria cumprimentar o João Caos e saudar ele pela iniciativa, brilhante iniciativa, de juntar esse grupo de lideranças para tratar um assunto tão importante quanto a nossa agricultura, agricultura e pecuária. Uma excelente iniciativa e parabenizo. Você falou muito em demandas, em problemas. Eu gostaria de dizer que nós já temos algumas soluções para alguns problemas, só que essas soluções, elas precisam permanecer e até serem melhor estruturadas e, digamos assim, serem dotadas de maiores recursos. Quando a gente fala em agricultura familiar, a gente, a primeira coisa que pensa é que o agricultor familiar precisa, sim, de recursos para a implementação de atividades na sua propriedade. E aí, eu estou tentando lembrar, o deputado Kovat, o secretário da Agricultura, de que a região de Santa Maria, no ano de 2018, recebeu mais de 1 milhão e 200 mil recursos oriundos do FEAPER, que é o Fundo de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais. E, com isso, conseguiu fazer com que muitos produtores e produtoras, jovens, inclusive, iniciassem algumas atividades na área da agroindústria, junto ao programa estadual da agroindústria familiar. E hoje, nós temos várias agroindústrias cadastradas e muitas inclusas dentro do programa estadual, com o selo Sabor Gaúcho, do governo do Estado, e operando, operando, vendendo os produtos sem nenhum problema de entraves da vigilância sanitária, porque elas estão adequadas sanitariamente dentro da legislação tributária, ambiental e sanitária. Então, o FEAPER, o FEAPER, secretário, é um programa que precisa ser mantido. O FEAPER, na verdade, o produtor recebe o recurso e paga 20% do recurso. 80% desse recurso é a fundo perdido. E isso tem ajudado sobremaneira muitos produtores nas suas diversas atividades aqui na região de Santa Maria. Também, eu coloco como importante nesse cenário todo de dificuldade financeira, tanto das prefeituras municipais, do próprio governo do Estado, enfim, dos empresários, uma necessidade cada vez maior de que a gente possa trabalhar com gestão. A gestão, ela tem que ser feita não só pelos empreendedores, pelos empresários, mas ela tem que ser feita pelos agricultores, pelas famílias rurais, porque, fazendo gestão, se sabe exatamente se estamos ganhando ou perdendo com aquele negócio. E onde é que está a dificuldade maior, onde é que nós temos os pontos cruciais daquilo que não está dando resultado. Nós estamos trabalhando, secretário, já há bastante tempo com o programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. E tem nos dado muitos resultados nesse sentido, mostrando para o produtor exatamente onde é que ele está ganhando dinheiro e com que atividade ele está ganhando dinheiro. E se não está, nós estamos também mostrando para ele quais os caminhos que ele pode seguir para poder ter renda na sua propriedade. Com relação ao êxodo rural, essa é uma preocupação muito grande da Emater, enquanto política pública do governo do Estado, de tentar, de certa forma, garantir a permanência do jovem rural no campo. E isso não é tarefa fácil. E também não é uma tarefa só para a Emater. Nós temos que realmente juntar esforços para que a gente possa levar alternativas de renda para o jovem rural. Porque o jovem rural só vai permanecer no campo se ele tiver renda, se ele tiver estrada boa, se ele tiver internet, enfim, se ele tiver as mínimas condições que um jovem urbano tem na cidade. Então, realmente, nós precisamos trabalhar bastante essa parte do jovem rural com incentivos, com políticas públicas, e não só esperar, secretário, políticas públicas do governo do Estado. Nós temos que criar políticas públicas municipais, políticas públicas que ajudem tanto a prefeitura, que ajudem tanto a Emater, tanto o sindicato dos trabalhadores rurais, o sindicato rural, a levar alternativas de renda para os jovens do meio rural. E, assim, nós vamos, com certeza, estar garantindo a permanência deles. Porque jovens sem renda no campo não ficam. Aliás, ninguém sem renda fica no campo. Em rápidas palavras, eu não quero me alongar mais. Eu quero dizer a todos que a Emater, enquanto política pública do governo do Estado, tenta cumprir, secretário, arrisca o seu papel. E nós estamos, hoje, aqui na região de Santa Maria, em 35 municípios, atendemos mais de 15 mil famílias no meio rural, nesses diversos municípios. Temos parcerias muito boas, que realmente não são as parcerias de boca, mas são as parcerias do ajudar a fazer, como o sindicato dos trabalhadores rurais, como o sindicato rural, como as prefeituras municipais, as lideranças todas das comunidades. E, realmente, é disso que nós precisamos. E parabenizo, mais uma vez, o João, porque ele está conseguindo fazer aquilo que a gente precisa ter, que é a conexão entre as instituições. Meu caro, querido, Caio, sempre falamos isso nas reuniões do Corede, da necessidade de todos termos a mesma informação. e o Corede tem feito um excelente trabalho aqui também, em Santa Maria, um trabalho de desenvolvimento regional, que também temos que pensar em desenvolvimento regional. Não podemos pensar em desenvolvimento de Santa Maria ou de São Pedro, não, ou de qualquer outro município. Tem que ter um desenvolvimento, alguma coisa, alguma atividade que possa ser pensada regionalmente, porque assim, só assim, ela pode, com certeza, ter resultados para toda a região. eu agradeço a palavra, muito obrigada, João Castro, e uma boa noite a todos. Obrigado, Regina. O Caio está querendo usar a palavra antes do secretário, é isso? Pode chegar aqui. Aqui tudo é a casa nossa, tranquilo. Pode ser também. Alô, alô. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso secretário Covate Filho, agradecer a sua presença hoje aqui em Santa Maria, cumprimentar a nossa presidente da Câmara de Vereadores, a Cida Brizola, nosso vereador João Carlos, nossos representantes dos trabalhadores rurais, Sérgio e o Célio, a Regina, que representa a EMATER, meu amigo vereador Vanderlei, e demais lideranças, representantes de entidades aqui presentes. Primeiro, no caso, quero parabenizar, João, pela importante decisão de fazer este encontro, essa sessão pública, essa reunião pública, e a felicidade que tu teve em escolher este tema. porque nós sabemos que a nossa região, o Estado do Rio Grande do Sul também, a base econômica é o setor primário, é a agricultura. E tu fostes felizes em trazer este assunto, nessa primeira sessão, nessa primeira reunião pública que a frente está realizando aqui em Santa Maria. Eu penso assim que a agricultura familiar é a base para que possamos manter o homem no campo. Nós precisamos, como lideranças, como autoridades ligadas ao setor, tanto o governo do Estado, prefeituras, entidades que representam o setor primário ou que estejam envolvidos nesse setor, se nós não fizermos aquele mínimo, não darmos aquela mínima condição do homem do campo permanecer lá, produzir alimentos, para que nós possamos, o mundo tem fome, o Rio Grande do Sul, o Brasil tem fome, nós precisamos produzir alimento, e se nós não dermos condições, como falou o Célio, os demais que me antecederam, logo, logo, nós vamos estar aumentando o nosso cinturão de pobreza na cidade e, com isso, também reduzindo a produção de alimentos, porque o cidadão lá no campo, se não tiver aquelas mínimas condições, ele vai cansar, vai chegar um dia que ele vai cansar e vai vir para a cidade, aquelas luzinhas piscantes que tem na cidade, isso atrai muito as pessoas, o jovem que se forma, ele não volta para o interior, porque não tem condições de se manter lá, ele fica na cidade, e há pouquinho nós vamos terminando, hoje, o êxodo rural, nós fizemos um planejamento estratégico, a Regina, a Regina, a nossa secretária do Corede, também participa das nossas reuniões, o que nós detectamos do êxodo rural é uma coisa fantástica, todos os municípios aqui da região perderam população, só Santa Maria que não, as cidades perderam para Santa Maria, e isso é uma realidade, e os interiores também estão mandando as pessoas para a cidade, então, eu penso que nós temos que fazer isso, João, parabéns, porque a tua ideia de formar um grupo, quem sabe, essa é uma sementinha que estão plantando hoje, o início do trabalho, que talvez em conjunto, e com o apoio do secretário Covati, que muitas vezes, talvez ele não possa, ou não é da pasta dele, mas ele será o interlocutor, o nosso apoio junto ao governo do estado, quem sabe até para nos irmos ao governo federal, a frente parlamentar da agricultura, ele conhece tão bem a Câmara dos Deputados, hoje é presidida pelo Alceu Moreira, acho que é, e a ministra é muito ligada também, então, nós temos que procurar caminhos, se nós ficarmos aqui, cada um no seu canto, chorando, sabendo dessas dificuldades todas, e não fizermos nada, vai continuar como está, não vai acontecer mais nada, agora, por que que outras regiões, como a região do Covate e outras, que começaram um processo de desenvolvimento, porque alguém começou a fazer alguma coisa, as coisas não caem do céu, se nós não fizermos, não tiver um grupo, um grupo pensante, cabeças que possam pensar como fazer as coisas, vai começar como está, agora, secretário, eu quero rapidamente manifestar uma preocupação, hoje nós recebemos nos Corredes uma informação do secretário Cláudio Gastal, de Governança e Gestão Estratégica, nós sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul passa por problemas econômicos graves há muito tempo, e cada vez isso se acentua mais, porque nós, ao decorrer dos últimos 40 e tantos anos, o Estado está gastando mais do que arrecada, isso aí um dia tem que estourar, estourou, não temos mais onde buscar recursos, a prova disso é que não conseguimos pagar nem os salários dos servidores, esse sábado é da situação do Estado, então tem que haver contingenciamento, corte, a gente sabe disso, agora, na consulta popular do ano passado, foi destinado o valor de 80 milhões para distribuir nas 28 regiões do Estado, nós aqui recebemos o recurso, e como o Corede tem aquela função de pensar em projetos que possam interessar ao desenvolvimento da região, nós nos reunimos à direção do Corede e escolhemos dois segmentos importantes, um, a segurança pública, mas ligada ao setor do vídeo monitoramento e cercamento eletrônico, isso que o prefeito Jorge fez aqui, nós estamos fazendo na região, nos municípios de Zenobre, na região, para interligar nessa central que será construída aqui. Nós sabemos que hoje, se fizer uma pesquisa na população, talvez a segurança, muitas vezes, é a mais importante que a saúde. As pessoas estão, assim, apavoradas, não tem mais condições de sair de casa, deixar sua propriedade sendo assaltada a todo momento. e esse vídeo monitoramento e cercamento eletrônico é uma coisa fantástica. É a alternativa que nós temos de auxiliar, dar essa ferramenta aos órgãos de segurança pública, para que ele possa dar segurança ao cidadão. Não temos condições, hoje o Estado não pode colocar um brigadiano em cada esquina, mas, através desse sistema, nós vamos inibir o ladrão, o assassino de vir aqui. Então, hoje, quero até discordar, eu escutei um vereador durante a reunião da Câmara aqui, criticando esse programa do prefeito. É a melhor coisa que o prefeito fez, temos que criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. É a melhor coisa que o prefeito está fazendo. E aquele valor que foi colocado não é para manutenção do vídeo monitoramento. E aquele é todos os órgãos de segurança que vão ser instalados lá. Bom, mas isso é outra coisa. Mas aí, secretário, o Gastal nos comunica que vai ser cortado, que foi liberado os 49 milhões para a saúde e segurança. Nós tínhamos esse projeto de segurança, dois de segurança e um da agricultura familiar, que é o desenvolvimento da agricultura familiar. E aí, ele diz que aqui os demais, os 30 milhões, não possuem previsão de liberação de cota financeira durante esse ano. Eu entendo isso aí, a dificuldade do Estado, mas eu gostaria que o senhor levasse ao governador e estabelecesse esse diálogo com o governador. Cortamos em tudo que for necessário. Agora, a nossa base econômica é a agricultura. Em todas as regiões, mesmo aquelas regiões mais industrializadas, da Serra, Grande Porto Alegre, mas o resto é a agricultura, a base econômica. Então, que corte de outros setores, mas nos libere esse dinheiro, nós temos o valor de R$ 559.541 para produção na região de hortifruti e grangeiros aqui na região. Nós temos, como foi falado, o Célio falou muito bem em produção, nós temos uma demanda em Santa Maria, são 300 mil pessoas aqui que precisam de alimentos. E nós temos condições de fazer isso aí, produzir isso aí. e o Rodrigo, o Rodrigo já saiu, estão fazendo aqui também uma central, também nesse sentido, e nós precisamos, além da produção, ter um local que o produtor possa se instalar e vender. Então, esse programa é fantástico, meu secretário. Se puder manter, esse é o pedido, fale com o governador, sabemos a dificuldade, apoiamos tudo, agora, cortar da agricultura, achamos que não é apropriado esse momento. Então, mais uma vez, João, muito obrigado pelo convite e parabéns por essa decisão de fazer esse grupo e nós estamos aí juntos, para trabalhar juntos, quem sabe, nós trabalhamos em conjunto, e unidos, a gente possa, então, levar à frente essas demandas, essas propostas que interessam à região. Obrigado. Obrigado, Caio. O secretário está com umas duas folhas aqui já de anotações, se nós não deixá-lo falar um pouco, ele vai congestionar. Então, acho que a gente ouve o secretário, um pouco, e depois a gente passa a palavra para as pessoas que estão aqui, depois a Carmen lá vai fazer, apanhar os nomes, a gente pode ser ali na tribuna, pode ser em uma parte ali, enfim, nós vamos aí depois fazer a tréplica, para o secretário, agora ele vai fazer a réplica. Fica com a palavra, o secretário, eu acho que a gente aqui, como eu falei para o senhor, a gente não está aqui impondo, a gente sabe que é um início de governo e que é um início de trabalho, mas a gente está colocando a região, o senhor notou que a gente está com as autoridades, eu digo, nesse ramo, nesses setores, praticamente todos presentes aqui da reunião, da região, e a gente quer combinar com o senhor então um futuro, uma sementinha e ver o que o senhor pode, o senhor entendeu perfeitamente, mas eu acho que sim, os anseios da comunidade aqui da região central do estado. Então, o senhor está com a palavra aí para fazer as suas considerações. Bom, primeiro, uma boa noite a todos, uma alegria estar aqui na Câmara de Vereadores, o palco do nosso legislativo, eu que sou oriundo do legislativo, como deputado federal, onde fui reeleito e agora licenciado. E muitas vezes dá saudade, eu ligo a TV Câmara para ver, mas lá também está meio complicado, aí você não sabe para que lado fica, se está complicado aqui, mas também está complicado lá, mas a gente sempre está feliz e na qual eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui junto aos vereadores, é uma alegria sempre valorizar, porque o vereador tem um papel fundamental dentro da nossa democracia. Eu sempre pedi, vocês são os para-choque da nossa sociedade. e essas demandas que a gente tem aqui anotado, elas até são, eu digo, muitas vezes achei que assumir a secretaria ia lidar com soja, arroz, trigo, milho, mas lá só está dando, seu moza, pepino, abacaxi e batata. então a gente se diverte, mas também essa juventude também tem que demonstrar que quando se discursa a renovação e se dá oportunidade para renovar, nós temos que mostrar com muito trabalho. Então é sempre ressaltar, vereador João, a nossa presidente Sida, uma alegria estar aqui nesse seu período com o presidente ao nosso vereador Vanderlei, já estava te chamando de Derlei, acho que tem cara de gremista mesmo, viu? Mas estamos aqui felizes por estarem aqui, principalmente ouvindo as demandas do principal setor do Rio Grande do Sul. Vocês não têm noção que nós hoje representamos 40% do PIB do Estado. Então hoje 40% do nosso PIB está nas nossas mãos. E na terça-feira eu estava lá visitando o Porto de Rio Grande e vocês imaginem só que lá passou no último ano de 2018 27 bilhões de dólares só da agricultura. Então a gente vê que nós somos a espinha dorsal do nosso Estado. E o governador, presidente, ele fala pô, a agricultura é o pilar de sustentação. Se nós romper esse pilar, aí sim que o Estado cada vez mais vai descer a lomba e não tem mais como segurar. Então eu fico muito feliz de estar aqui e fiz as anotações principalmente sabendo desses anseios de vocês e graças a Deus não é que a gente vai solucionar todos, mas a gente está indo para o caminho de solucionar. Então a gente vai, e eu vou explicar principalmente aqui, sempre é bom citar a representação do município de São Pedro, uma alegria vê-los aqui conosco, a representação do Luciano representando o meu amigo Tiago Simão que estava lá junto com o João quando foi nos visitar e deu essa ideia na qual eu topei na hora e eu vou começar pelo Mena Barreto. O Mena ele falou sobre esse espaço das feiras e vocês lembram muito aonde é óbvio que o município vai ter que fazer toda uma organização mas concordo município como Santa Maria merece sim um espaço aonde a gente tem que fazer toda essa construção e a área da Fepagro a Fepagro cadê o nosso servidor que disse que estaria aqui tem aqui o nosso servidor da Fepagro acho que já foi o Mena comentou com ele a Fepagro no último governo ela foi extinta aonde agora nós estamos administrando então todos aqueles servidores da Fepagro hoje viraram um departamento dentro da secretaria que se chama o DDPA outra coisa no executivo nunca vi tanta sigla que eu tenho que me acostumar já então o DDPA o departamento de pesquisa agropecuária ele já está fazendo toda a sua construção e nós estamos fazendo uma remodelação só para vocês terem noção do tamanho da Fepagro nós temos mais ou quase seis mil hectares de patrimônio então você imagina nós gerenciar esse patrimônio e ao mesmo tempo a gente não pode virar de costas para pesquisa vou citar um exemplo vocês sabem e está aqui o nosso presidente do sindicato rural a importância e o prejuízo que o carrapato está dando na nossa pecuária o que falta? nada o estado tem ótimos profissionais o estado tem pessoas com excelente capacitação mestrado doutorado experiência fora do Brasil artigos e estudos publicados em várias revistas internacionais na verdade o que falta mesmo é a condução dessas pessoas e por isso que nós vamos fazer com todas as entidades uma reestruturação o que? o que a agricultura está precisando para resolver nós vamos lá e dar essa aproveitar esse quadro de pesquisadores e vamos alinhar e com isso nós vamos diminuir esse patrimônio por exemplo nós não precisamos de mais de quase 6 mil hectares para gerir pesquisa então essa área da FEPAGRO aonde tem interesse e vocês viram o Menar Barreto falando dessa parceria então nós temos condições de fazer a construção de o que tem interesse para a administração municipal o que tem interesse para o sindicato se vocês querem entendeu o que tem interesse para a sociedade gaúcha e se não houver interesse me desculpe nós não temos condições de manter um patrimônio desse aonde o estado gasta para manter um profissional gasta para fazer a segurança e pode ficar até com uma janela para que haja invasões e aí sim a gente entra em todo um processo então cada área da FEPAGRO ela vai ser debatida com o poder municipal com as entidades aqui da região com as entidades do município para ver o destino que nós vamos fazer aonde não houver interesse aí sim a gente vai ocorrer com a venda aqui um dos temas que foi vários dos nossos manifestantes aqui que manifestaram a sua oportunidade a palavra manifestante não porque não está na moda então é ruim mas na verdade que manifestaram a gente vê que uma das questões é a energia elétrica gente isso é muito complicado eu como deputado federal eu aprovei no orçamento da união que o deputado federal possa dar emenda parlamentar para levar a rede trifásica para o interior por exemplo aqui tem uma comunidade do interior a gente pode fazer esse fortalecimento só que pelo que eu vi a grande demanda de vocês é estrutural da rede elétrica atual então nós temos que fazer como a RGE que contempla vocês ela ela é uma empresa privada acho que vale acho que vale e na qual eu acompanho porque todas as pautas que vincula produtor rural a secretaria tem a obrigação de se não tentar resolver pelo menos levar o seu nome junto à demanda faço uma demanda e convido se quiserem nós da secretaria podemos organizar uma reunião com toda a diretoria da RGE para levar essas demandas e pedir ou melhor cobrar investimentos nessa área principalmente estrutural da energia elétrica e obviamente estarei presente para reforçar o pedido para vocês na qual como fui e eu acho melhor sempre bom ressaltar a secretaria esse secretário ele vai ser parceiro nas demandas do governo do estado com outras nas demandas do governo federal e nas demandas que vocês acharem necessário a gente abraçar outra também que foi várias pessoas também que manifestaram foram as estradas vicinais gente o estado está passando por uma pua bem gaúcha a união até nem tanto porque a fatia do bolo tributário só fica lá com eles a grande parte aí imagina o que sobe para o município nesse sentido nós estamos vocês do Coréia se preparem que vai ter uma boa votação para vocês na consulta popular a secretaria da agricultura vai concentrar todos os seus esforços e vamos criar um programa de nível de governo do estado junto também com a parceria da consulta popular para a gente botar as administrações um programa para recuperação de estradas vicinais o que seria isso a gente vai fazer e já tem um cálculo prévio para que cada custo de um quilômetro de recuperação ele custa em média no Rio Grande do Sul 17 mil reais aonde esses 17 mil reais vão ser investidos óleo diesel horas máquinas compra de cascalho e assim vai todo todo o recurso é para o custeio da recuperação de estradas vicinais aonde essa daí da Ponte Bueiros vereador ele já é uma obra mais estruturante aonde aí sim a gente tem que ver outros caminhos e ver as demandas de vocês que inclusive podem também buscar recurso com o governo federal perante isso seria interessante ver essas demandas de vocês com a própria administração municipal mas estradas vicinais nós estamos indo o caminho nessa situação o Sérgio nosso presidente do sindicato rural além de ter falado nas estradas vicinais na questão da energia elétrica comentou da aftosa a gente está começando e fizemos uma auditoria e pedimos uma auditoria para que nesse ano ou melhor agora no mês que vem a gente receba uma auditoria do Ministério da Agricultura para sim nós pleitear uma mudança de status sanitário o que isso significa aonde o estado do Rio Grande do Sul vai receber essa auditoria e vai ver se nós temos condições de sim se tornar um estado livre de aftosa sem vacinação nós já estamos dando alguns sinais o que é nessa campanha de vacinação da aftosa vocês viram o anúncio que nós fizemos e tomamos a atitude de diminuir de 5ml para 2ml já já mirando essa saída isso tem ainda uma certa resistência mas olhando o mercado principalmente de suíno aves e pecuária de corte para nós é um mercado a gente começa a criar uma oportunidade de levar os nossos produtos com mais qualidade e também para outras partes que exigem esse requisito dentro do mundo então a própria União Europeia México e assim vai hoje exigem que nós que podem tanto é que Santa Catarina é muito beneficiada e também tem um outro lado hoje Santa Catarina ela é uma área livre de aftosa sem vacinação Paraná já recebeu o ok para que no final deste ano ele não precise mais vacinar vocês sabiam que hoje para a gente levar um suíno uma ave ou alguma coisa daqui para o centro do país nós temos que passar por um corredor sanitário em Santa Catarina aí imagina nós ficarmos sozinhos aqui na ponta do Brasil aí vem Santa Catarina com o corredor sanitário e Paraná com o corredor sanitário o que resulta aumento do custo de produção aumento do frete uma burocracia gigantesca para passar os nossos produtos então nós estamos aí espero que depois de um investimento de mais de 40 milhões de reais desde o início do ano que nós estamos fazendo nessa parte de estrutura tanto de pessoal e pessoas físicas das nossas petorias veterinárias nós conseguimos esse ok do Ministério da Agricultura e aí vem Sérgio tu nosso presidente dos trabalhadores rurais na qual eu tenho um carinho gigantesco principalmente pela federação que tu representa aqui que é a nossa FETAG e o Carlos Joel tu sabia que eu tenho um ditado pessoal que eu eu acho que eu fiz um erro de falar para o Carlos Joel porque o meu ditado pessoal é que política e feijão só se amolece na pressão e o Carlos Joel toda semana está ó me afirmando me botando assim nunca de bico e pressionando mas é o papel do representante esse é o papel do representante por isso que eu sempre valorizo vereador presidente de associação presidente de federação porque é eles que representam um setor que sim foram eleitos foram colocados para representá-los e aí uma das coisas que tu pegou e falou é o custo da nossa produção do Rio Grande do Sul gente ele é muito alto muito alto é gigantesco e aí começa pô tem defensivos agrícolas fabricados aqui no Brasil que custam 80 reais e o mesmo defensivo fabricado na mesma indústria ali no Uruguai custa 30 nós temos equipamento de trator que é aqui do Rio Grande do Sul com fábrica de distribuição aqui do estado lá fora custa 40% mais barato e vocês sabiam que quando o Mercosul foi fundado em 91 eles falaram que legislação trabalhista legislação ambiental legislação de defensivos agrícolas e principalmente o livre mercado de agro no Mercosul o que que seria se a gente quisesse ir ali no Uruguai a gente comprava e ficava nessa por que que a gente não exige isso é as benditas assimetrias do Mercosul e você sabia o que nós temos o problema que eu vi aqui também falou dos agrotóxicos dos defensivos sabia que o arroz lá do Paraguai que entra aqui no nosso estado que acaba diminuindo o preço da nossa da nossa bem na hora que nós estamos colhendo está vindo arroz Paraguai vocês sabiam que o arroz que eles plantam lá tem defensivos que eles usam lá e é proibido aqui e nós comemos não não tem cabimento isso alguma coisa está errada e aí essas assimetrias acabam nos judiando e é isso que nós estamos levando para o próprio governo federal porque isso daí não é uma pauta nossa para rever esses acordos comerciais que vinculam leite arroz cebola alho maçã que aqui nós estamos numa crise bom leite vocês sabem e acompanham o arroz agora que deu um oxigênio que melhorou um pouquinho o preço mas está horrível não é ruim horrível e aí o que acontece do Mercosul para cá pode entrar não não tem condições isso a gente está levando o próprio presidente Bolsonaro e o bom é que a mudança não defendendo A, B ou C mas a mudança num governo ela também cria oportunidades para se mudar e aí vem o detalhe de nós impor algumas exigências porque o Brasil não tem que defender Mercosul primeiro defenda o produtor gaúcho defenda o produtor brasileiro e depois faz acordo comercial com o Mercosul e esse é um dos debates que nós vamos fazer inclusive na Expo Inter que eu vou convidar vocês com certeza para ir lá e aí nessa situação tu falou que um dos pepinos das batatas e dos abacaxis que eu estou tratando não é nem a fitosa não é nem questão elétrica internet então tudo barbadinha perto do 2, 4D gente do céu isso isso Marilene tu não tem noção que nos dá uma dor de cabeça velha gaúcha mas o que que acontece é única e exclusivamente pela má aplicação é má aplicação então é prova tu acabou de citar exemplos lá dos teus associados que sofrem com isso e nós estamos fazendo um estudo agora para fazer uma regulamentação de aplicação terrestre de defensivo agrícola o que acontece nós hoje vocês acompanham o 2, 4D está um vento de 80 km por hora o pessoal está passando lá não só um pouquinho está fazendo errado tem que haver punição nós temos um posto de saúde lá no interior ou uma casa e é lendeira com a plantação de soja o cara vai lá óbvio ainda tem o sintoma de propriedade é minha eu vou lá bem rente a parede da casa e vai lá e faz a aplicação não tem que haver o bom senso a vizinhança é um crescimento que nós precisamos sempre respeitar por isso nós estamos fazendo nesse quesito uma questão da regulamentação da aplicação terrestre e aí tu Selly falou e vários colegas também foi o ex-edu rural gente eu tenho 31 anos de idade o governador conseguiu um milagre de achar um secretário mais jovem do que ele ele tem 34 e o 31 mas fica pra nós a gurizada vem aqui pra Santa Maria estudar agronomia ela vai voltar pra sua propriedade e vai ver esse mundo aqui que tem Santa Maria um mundo de oportunidades tu acha que ela volta e se não tiver condições de se manter ela vai ficar sem internet sem energia elétrica aí vem o papel do governo do estado que nós estamos trabalhando sim para que nós estamos pensando e indo atrás que é uma coisa que está em gestação por isso que eu digo a gente não vai resolver os problemas mas tem algumas coisas que nós estamos encaminhando para sempre citar e organizar nós estamos indo atrás de instituições bancárias para criar uma linha de crédito para o governo do estado para que nós levamos para o interior internet através de rede fibra ótica aonde o estado paga 50% desse investimento o município paga 30% e os produtores beneficiados pagam 20% eu acho que é o caminho que a gente tem que fazer porque hoje se a gente ficar dependendo das instituições privadas tipo vivo oi claro eles vão lá olhar dizem eu vou botar vou gastar 100 mil reais para botar uma antena aqui sendo que só tem 80 famílias imagina no interior de São Pedro só tem 80 famílias aqui quando é que eu vou recuperar esse investimento então fica muito pesado então o governo do estado vai ir através da secretaria criar essa oportunidade programa segunda água programa segunda água ele atendeu e está há um bom tempo já a implementação é um recurso do governo federal aonde nós estamos concluindo tanto é que acabamos de liberar 187 açudes para construir ali na região de Rio Pardo então nós estamos fazendo todo esse andamento e ainda estamos indo semana que vem falar com o ministro responsável pelo programa que é o Osmar Terra um grande amigo e gaúcho aonde a gente vai pedir mais recursos para começar uma segunda fase do programa segunda água e espero e eu acho que já tem sinalizações para a gente ganhar esses recursos a questão ambiental essa é bicho feio mas sabe que a gente também está indo para um caminho positivo nesse sentido eu estou criando lá na secretaria uma um gabinete de vamos chamar ainda não peguei ainda não achei o nome certo mas vai ser desenvolvimento da agricultura alguma coisa o objetivo dele é centralizar todas as oportunidades de negócios que a agricultura do Rio Grande do Sul pode se fazer vem um empresário de São Paulo e diz eu quero comprar um laticínio beleza vamos lá vamos organizar aonde as instituições bancárias vão estar presentes para buscar linha de crédito aonde vão fazer isso ou vão fazer aquilo tem o cara que quer investir na vitivinicultura opa então vamos criar o mecanismo da existência da própria imater para ele ir atrás e fazer isso fazer aquilo vamos começar a fazer todo esse caminho e também aquele gabinete ele vai acolher todas as demandas emperradas dentro da estrutura do governo do estado que hoje dificultam o crescimento do agricultor e uma delas qual é? Licenciamento ambiental eu tenho casos que o cara está dois anos esperando licenciamento ambiental para dar uma ampliação no chiqueirão dele com financiamento aprovado no banco com dinheiro com tudo e ele está esperando o bendito licenciamento ambiental o que nós vamos fazer como secretaria presidente? nós vamos botar o processo embaixo do braço e nós vamos parte por parte resolver esse descaminho e essa burocracia que nós temos que fazer como secretário eu tenho uma filosofia eu não tenho que ensinar vocês a fazer agricultura o meu único papel é não atrapalhar vocês de crescer é só isso que a gente tem que construir então a gente sempre vai por esse caminho e eu acho muito interessante e tu falou sério da energia elétrica das estradas rurais também que eu já me manifestei a Regina da Emater falou de um dos principais fundos que nós temos que é o FEAPER eu quando cheguei ali na secretaria que teve essa unificação entre a secretaria de desenvolvimento rural e a secretaria da agricultura a gente viu e fiquei apavorado que esse fundo presta de serviço para a sociedade gaúcha principalmente para os nossos pequenos é um fundo fantástico um exemplo sabia que a gente tem bolsa de estudos dentro da secretaria da agricultura para disponibilizar para os jovens do interior irem buscar conhecimento nas escolas técnicas agrícolas damos 200 reais por mês para eles sabe qual é o grande objetivo no final do ano ele tem que apresentar um projeto para implementar na sua propriedade para fazer um crescimento e agregar valor para que a sua família produza mais ainda hoje o FEAPER como tu disse a gente pode subsidiar 80% a fundo perdido e o nosso agricultor só tem que devolver 20% gente é um fundo fantástico e nós estamos fazendo uma reestruturação agora porque eu peguei e fiz um trabalho de todas as demandas no início que nós recebemos eu comecei a acompanhar passo a passo e eu via que dentro de um setor passava por quatro mãos um projeto e eu digo não, não tem cabimento não tem cabimento esse caminho não dá reunir todo um processo lá do FEAPER reunir todo o processo passou pelas mãos da Secretaria da Agricultura desde o ano passado e concluiu agora por 15 pessoas dentro de uma estrutura da nossa Secretaria demorou seis meses para esse processo andar aí eu disse não agora mudou e a gente está fazendo todo um levantamento que esse processo de 15 pessoas vai diminuir para quatro então toda essa logística de desburocratização da máquina da Secretaria da Agricultura nós estamos fazendo e o FEAPER vai sofrer todo esse esse revés da ideia as nossas agroindústrias gente as agroindústrias elas são fantásticas tanto é que a gente agora fez desde o ano passado uma alteração no SUSAF fizemos alterações de modernização estamos buscando mais modernização para incentivar as nossas agroindústrias e organizações nesse sentido e já estou concluindo porque depois da Regina nós só temos o Caio mas a gestão da propriedade óbvio que a Secretaria da Agricultura principalmente através da EMATER e aí eu aqui quero sempre cumprimentar os colegas da EMATER porque agora estou como um colega de vocês mesmo sendo o nosso ordenador de despesas dessa querida entidade a gente também está fazendo uma reestruturação da EMATER gente a EMATER ela tem que estar fiel a sua atividade fim a Secretaria da Agricultura ou melhor a EMATER não se pode perder na atividade meio a EMATER precisa vocês aqui na ponta precisam de toda a estrutura eu não posso e esses dias acompanhei um técnico da EMATER olhando gente ele vai com calhamaço de papel na propriedade do produtor muitas vezes dependendo da oportunidade ou se não e essa falta de tecnologia que a EMATER deveria usar adivinha ele vai lá faz todo o trabalho o que ele tem que fazer voltar no escritório regional ficar uma hora uma hora e meia na frente do computador e digitar tudo e muitas vezes tem vários sistemas que ele tem que cadastrar o mesmo produtor em um dois ou três sistemas e aí judia o que o estado tem que exigir se ele está hoje pagando pelo serviço nada melhor que esse serviço seja bem feito e principalmente que vocês vão para o interior então nós estamos criando toda essa logística obviamente vamos tratar de um assunto muito peculiar da EMATER que é hoje a entidade filantrópica dela o agente a filantropia vai acabar no final do ano se encerra o convênio com o estado do Rio Grande do Sul na qual vai ser uma dor de cabeça que eu estou provendo logo ali mas já estamos debatendo com os servidores e aí me encerro Caio e óbvio que essa questão da consulta popular a gente se sensibiliza muito até porque o objetivo que eu quero é o fortalecimento da consulta popular principalmente na minha pasta que foi uma das maiores secretarias que contribuiu e teve essas votações da consulta popular então é sempre bom citar e organizar que esse contingenciamento a gente lida muito eu também tive muitos recursos dentro da secretaria com recursos contingenciados e aí agora vem a nossa briga para descontingenciar até o final do ano esperamos que depois de várias demandas os deputados estaduais ajudem a fazer alguns gestos que a sociedade precisa para recuperar o nosso estado então a gente está fazendo esse caminho e esperamos que no final do ano a gente exerça essa oportunidade já é 15 para as 10 da noite acho que eu fico muito feliz e volto sempre a ressaltar e eu tenho que citar alguns agentes principalmente parceiros e peço a licença para fazer esses agradecimentos aqui tive a feliz oportunidade de ver uma jovem que é filha de um grande agente político foi colega do meu pai a Daniele que é filha do nosso ex-prefeito Farré eu fico muito feliz porque foi colega do Covatão e toda vez que a gente vem a Santa Maria ele chega e começa a contar uma história dele e do pai dele e do teu pai né Daniele e começa a contar as histórias antigamente e nós agora um pouco vivendo essa política um pouco moderna que está uma confusão a gente olha muitas vezes diz que saudade daquele tempo então é muito interessante a gente citar aqui o Jerônimo que está representando a Sandra Rebelato o nosso Mauro Bacoff que está assumindo a presidência do Partido Progressista grande Mauro o Clerino nosso ex-prefeito de São Sepé eu vi ele saindo a gente está sempre pegando e citando que eu também peço licença para vocês que estão atuando como vereadores mas nada melhor do que citar o nosso vereador emérito seu Mozart dá uma olhada diz que o sucesso se faz desde a parte quando essas homenagens acontecem ao Mozart o pai fala ou quando tu está vivo significa que tu prestou um bom serviço ou só quando tu está morto então ainda bem que tu prestou um bom serviço à sociedade de Santa Maria por receber esse título que é muito engrandecedor então presidente João eu voltamente e volto e vou voltar aqui em Santa Maria Wanderlei para falar algumas boas ações desses programas que nós vamos falar alguns andamentos que vocês vão precisar e a gente vai se botar à disposição e espero que todas essas explicações que a gente pegou e falou aqui elas tenham uma efetividade eu fui lá no Porto como eu comentei e fui lá fazer uma inauguração do investimento de quase 200 milhões de reais numa família que se chama Vanzin onde eles criaram um terminal para armazenar 150 mil toneladas de grãos e aí na minha manifestação e eu recebendo uma entrevista o pessoal diz ué qual é a diferença do público para o privado eu digo dois anos e meio três e o cara como assim digo sim no privado tu vai lá planeja o projeto está da tua maneira do teu jeito tu vai lá e começa a obra e vai tudo mais fácil tanto é que essa obra de mais quase 200 milhões de reais demorou só um ano e meio para se ficar pronto é não também mas isso acelerou não é isso também aí nós aqui no poder público não nós temos que fazer a elaboração do projeto fazer o projeto apresentar para o chefe porque agora eu tenho chefe antes eu não tinha agora eu tenho chefe o governador Eduardo Leite ir lá apresentar para ele ele dá o ok nós começamos todo um start passar por três quatro secretarias até a liberação do recurso e aí a gente vai passa-se dois anos dois anos e meio três mas isso a gente vai acelerar isso a gente vai acelerar até porque muitas dessas ações nós vamos fazer com economia dentro da secretaria diminuindo a máquina e implementando essas ações e outras nós estamos buscando instituições privadas e parceiras do nosso estado principalmente do nosso agro bom sou filho de dois políticos se quiserem fico falando por uma hora uma hora e meia acho que daí o Bacoff vai me ficar pé da vida porque já está atrasando a nossa janta lá mas eu quero agradecer e sempre ressaltar a oportunidade de estar aqui na casa do povo Santa Maria presidida por uma mulher que é óbvio que nós sempre temos que aplaudir até porque senão a mãe me pega pelo pescoço se eu não valorizar principalmente o público feminino e essa oportunidade de ocupar esses espaços mas cada vez mais eu fico feliz e me boto à disposição da Câmara de Vereadores para que todas as demandas que vocês acharem necessárias a gente intervir junto com vocês nós vamos estar juntos através dessa frente parlamentar e também a gente se bota à disposição para daqui alguns meses voltar aqui e falar um pouco das realizações porque daí a gente começa a ser cobrado agora aí o meu tema de casa está aqui eu tenho um monte de tema de casa aqui de ações que a gente vai ter que voltar daqui uns meses aqui e explanar para vocês o que a gente ouviu e o que a gente fez não precisa nem oficializar o compromisso não é nem teu João é que o meu amigo Mauro Bacoff está me devendo um churrasco que até hoje não pagou vai pagar hoje a gente muito obrigado obrigado secretário e eu só quero perguntar se tem alguém que queira falar mesmo que seja um horário bastante avançado mas tem respeito as pessoas que estão aqui tem alguém que quer se manifestar não podemos deixar o Mozart quer falar o senhor Mozart que já jantou pode vir aqui manifestar a palavra aí senhor Mozart o Mozart da Costa eu falei para ele duas vezes já pessoalmente ele foi o único vereador que conseguiu ser o único o Mozart não tem ninguém igual porque ele é vereador sempre desde que ele saiu na câmara entrou saiu ele continuou o vereador Mozart da Costa dá saudade dessa tribuna não tem dois Mozart em Santa Maria só tem um bem pessoal boa noite é bem rápido eu como fui citado numa situação assim que me honra muito mas diz que ninguém fala depois da autoridade maior falar mas pela amizade que eu tenho com o secretário Kovat a quem com o pai dele antes dele nascer nós já fazíamos política é uma família pessoal que começamos eu e ele na juventude do PDS continuamos como candidatos e vereadores depois concorremos em 90 a eleição a deputado estadual ele se elegeu para mim por uma situação local me faltou mil e poucos votos continuamos sempre amigos o Kovat pai um homem que foi além de advogado que é foi vereador foi deputado estadual foi presidente da assembleia foi deputado federal saiu da câmara dos deputados foi para a câmara dos deputados deixou a Silvana como a sua substituta a mãe do covatinho ela e ele depois achou por bem parar da vida política como deputado levou seu filho para Brasília com antecedência para prepará-lo lá em Brasília para ser o seu substituto e está aí a seguri está aí a seguri que a gente conhece e que eu quero bem uma família que eu considero demais meus amigos meus companheiros e homens que quando olham na cara e dizem as coisas é porque eles têm a certeza que vão fazer e aqui agora hoje ouvindo só um comentário bem rapidinho eu que quando me elegi vereador em duas vezes a metade da minha eleição foi do interior de Lermando arredores e alguns votos mais em outros distritos nesse tempo todo eu tive a oportunidade de ter naquela época uma participação de votos e de eleitores muito maior que a do interior hoje e essas três instituições sempre tiveram presentes na defesa do homem do interior a Câmara de Vereadores de Santa Maria que é o meu honro muito ser vereador emérito e ter permanecido dez anos aqui o sindicato rural e em todos os tempos Londres teve junto com o homem cumprindo com a sua representação o sindicato dos trabalhadores rurais com todos seus presidentes inclusive alguns passaram com o vereador aqui e hoje todos tem um trabalho efetivo e permanente na defesa do meio rural isto eu me senti na obrigação dizendo e contando o que representa para mim e para o Rio Grande o secretário Covart dizendo que representam essas instituições que estão aqui da secretaria a EMATER a coordenação regional toda a gente que viveu da secretaria por Santa Maria também Covart fez a sua parte cumpriu com o seu dever e com certeza quer continuar representando e trabalhando pelo bem estar do meio rural e a você então eu dizendo tudo isso eu não preciso dizer mais a vocês que ficaram até esta hora aqui participando e ouvindo o secretário Covart tenham certeza que o que ele disse aqui ele está levando no seu peito do seu coração e na sua responsabilidade com muita responsabilidade para voltar aqui em Santa Maria e outras vezes não receber crítica e sim receber o agradecimento pelo que ele ouviu e pelo que ele fez e pelo com certeza o que ele continuará falando para todos nós muito obrigado para o Caos nós dois viemos de São Pedro para ajudar Santa Maria a crescer estamos aqui e especificamos aqui os dois vereadores juntamente com aqueles outros estrangeiros que também vieram para Santa Maria e tiveram oportunidade de ter uma cadeira nesta casa parabéns Covart parabéns Caos parabéns agradecida os sindicatos e as instituições aqui presentes muito obrigado por terem vindo e por nós ter ouvido e participado de algumas coisas que nos dizem o respeito e que fazem muito bem para Santa Maria essa cidade que todos nós queremos bem muito obrigado obrigado Mozar da Costa o eterno vereador eu só queria dizer para as autoridades não o secretário mas os outros aqui do Rural que nós vamos nos comunicar e criar essa comissão acho que hoje não porque vou avançar das horas no outro momento nós vamos comunicar para o secretário que é a nossa comissão combinado Regina combinado secretário Rogério também então tá então Caio Jordão vamos fazer essa comissão e aí o secretário saiba que nós vamos trabalhar em um conjunto os vereadores a frente parlamentar dos vereadores que compõem toda a casa e enfim os setores afins e comunicado com o secretário a gente vai evidentemente não tratar todos os assuntos num dia só como hoje e vamos trabalhar por partes que eu acho que a gente resolve mais hoje é o primeiro contato e eu me sinto contemplado com a reunião agradeço demais da conta o secretário sabe-se que a agenda dele é extensa imagina o estado todo e para nós é um orgulho muito grande ter esse privilégio ficar duas horas batendo essa esse papo aqui com o senhor e trocando essas ideias que evidentemente que eu sabia que o senhor estava com um monte de projetos tinha certeza disso até pela sua idade bem jovem e que certamente pretende deixar um legado a sua secretaria não vai lá só para fazer um número então eu acredito muito no futuro e nas pessoas que pensam positivo nós de Santa Maria precisamos do estado precisamos do Alceu Moreira e dos deputados também com a frente parlamentar e vamos continuar aí e a população que tem que ganhar Caio Jordão é o nosso produtor rural um abraço a todos e muito obrigado Aplausos 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 Obrigado.